O Ari Toledo, o humorista, o querido humorista, ele tranquilizou os fãs, disse que está ótimo e ainda fez uma brincadeira. O dia que morreu aviso. Essa informação é do tvfamosos.org.br Ari Toledo gravou um vídeo para tranquilizar seus fãs sobre sua internação no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. É, porque estava vindo muitas informações que o Ari Toledo estava em estado grave, gravíssimo, não sei o quê. E ele agora foi a público, veio a público para esclarecer que não está em estado grave, que não morreu, que quando morrer ele vai avisar. Ele ainda brincou, como o humorista costuma fazer em qualquer situação. Na gravação, o ator, de 82 anos, aparece em uma cama de hospital e debosta das notícias de que estaria com complicações maiores. É, e pelo jeito ele está bem, na medida do possível, porque ele já tem idade avançada, já tem algumas doenças. Mas ele está bem, não está igual, estavam noticiando, inclusive na tarde a sua. Eles estavam falando muito que o Ari Toledo estaria em estado gravíssimo. Então, ele veio a público esclarecer que não está nada em estado grave, está muito bem. E ainda fez esse deboche, que o dia que ele morrer ele vai avisar. Meus queridos amigos, meus verdadeiros amigos e os falsos também. Tenho uma péssima notícia para a imprensa geral. Estou ótimo e não estou com infecção generalizada. É, na... A Sônia Abrão falou isso ontem, que o Ari Toledo estava com uma infecção generalizada. Como foi noticiado. Isso é mentira. A notícia é ruim, pois estou bom. Então, não vai ter audiência. Eu acho que está jogando uma piada para o programa da Sônia Abrão. Foi eles que noticiaram ontem. O dia que eu morrer, eu aviso. Que a audiência vai lá para cima. Disse. É. Obrigado pela solidariedade. Companheirismo e preocupação. Mais uma vez eu repito. Estou ótimo. Acrescentou. Ao UOL, o amigo Edivaldo Rodrigues, que trabalha como humorista, falou sobre os motivos que levaram Ari à internação. É. Aí o amigo veio também. O amigo que levou o Ari no médico. Fez tudo. Ele veio e deu a explicação. Por que que o Ari está internado. Ele está internado desde ontem para fazer exames. Mas não é nada grave. Ele estava com a pressão baixa e foi parar no hospital para saber o que poderia ter provocado esse mal-estar. Afirmou. Então, só está lá para fazer exames. Ele sentiu o mal assim. A pressão abaixou. Não sei se é devido ao calor. E ele agora está fazendo esses exames. E se Deus quiser vai ficar bem. E ele quer. E ele agora está fazendo esses exames. Obrigado.